Queria aqui dizer aos senhores senadores e senadoras que nós temos, com todas as adversidades da distância entre o nosso Estado e a capital brasileira, as dificuldades de transporte que continuam presentes no cotidiano da nossa vida, porque diferente de algumas capitais, de algumas cidades brasileiras, que têm alternativas até de ponte aérea, nós, muito deslocados deste eixo central, do ponto de vista do transporte também, a gente está conseguindo atuar no Senado, atuar nas comissões e buscando sempre fazer uma interlocução com os diversos setores da sociedade paraense, levando respostas, trazendo indagações, fazendo críticas, tentando construir e consolidar na consciência do nosso povo, do povo do meu Estado, que é necessário ter um papel protagonista nas mudanças que deverão acontecer neste país. Senador Paim, não só na perspectiva da reforma política, de um modo geral, mas do cotidiano da nossa vida. Senador Paim, eu tenho dito e disse à minha filha, no dia de ontem, conversando com ela, que às vezes a gente fica muito triste. Eu moro longe da minha filha há três anos, ela mora no Rio de Janeiro, escolheu a terra que hoje é a casa do senador Lindenberg, fez um mestrado em arquitetura, apresentou a sua dissertação com louvor, hoje está trabalhando. Eu disse a ela, minha filha, bem-vinda ao mundo do trabalho, quando ela me ligou, meio que desesperada, saindo de manhã muito cedo de casa, para voltar quase na hora de dormir, de segunda a sábado, no emprego que ela mesma foi procurar. Eu disse a ela, minha filha, com todas essas dificuldades, a distância e a dor que eu sei que está no teu coração, que está no meu, por nós não podermos estar todo dia mais convivendo, pelas opções, pelas escolhas que a gente faz na vida, mas você ainda é uma mulher privilegiada. Você ainda é uma filha da classe trabalhadora que, diferente de milhares e milhares de filhas da classe trabalhadora desse país, não tiveram a oportunidade de sentar num banco de escola, não tiveram a oportunidade de escolher uma carreira profissional. Você tem o privilégio de ter valores consolidados numa perspectiva humanizante, numa perspectiva solidária e exercer hoje a sua profissão com dignidade. este sonho, eu quero poder continuar sonhando para todas as filhas e filhos da classe trabalhadora. Eu não quero só para minha filha, eu quero que todos os filhos e as filhas da classe trabalhadora tenham a oportunidade de ter uma carreira profissional com oportunidade de escolha, como minha filha teve. E aí, eu não posso, exercendo este mandato de senadora da República, abrir mão de tentar construir no coração e na mente do povo da minha terra, das mulheres da minha terra, essa vontade de viver com mais dignidade, de viver com mais liberdade. Então, eu queria que...